E a gente segue agora com as nossas notícias a respeito de um caso que vem chamando bastante a atenção dos motoristas aqui da região de Imperatriz. É que o semáforo na BR-010 com a Avenida Jacobi foi tirado. Mas a gente vai falar com a Valéria Cristina para saber qual foi o motivo. Valéria, fala para o pessoal qual foi o motivo dessa retirada desse semáforo. Pois é, a gente veio recebendo muita reclamação desde ontem, na verdade, falando que o local está sem semáforo, que o trânsito está bem complicado lá na região. E aí a gente procurou a Secretaria de Trânsito de Imperatriz para saber o motivo do semáforo não estar no local, de ter sido retirado. Olha só, eles informaram que foi devido a uma carreta que bateu e danificou a estrutura do semáforo e que a CETRAN já está providenciando um semáforo para ser instalado no local. Mas o motivo foi esse, uma carreta acabou batendo no semáforo e danificou a estrutura. E aí precisa que seja trocado. Já está sendo providenciado um, mas por enquanto o trânsito está complicado. O pessoal reclamou bastante na passagem e já disse que está assim desde ontem, viu? Já tem 24 horas. Situação difícil, né? Já que o trânsito de Imperatriz está cada dia mais caótico, com mais movimentação de veículos, principalmente na rodovia BR-010. Esse trecho em específico é uma via de vai e volta. Então a situação lá fica um verdadeiro caos. A gente sabe que acidentes acontecem frequentemente aqui na cidade, na região, até com sinalização. Agora você imagina sem. A dificuldade que deve ser passar nesse local, principalmente nos horários de pico, o quanto a briga entre carros, caminhões e motociclistas infelizmente pode acontecer, porque a gente sabe que o trânsito é um lugar estressante e às vezes a gente acaba ficando ali em um meio acalorado, em um momento acalorado e alguma discussão sempre acaba acontecendo. Eu estive hoje pela manhã nesse local e eu pude ver a movimentação intensa de veículos, como caminhão, carro, moto, direto, um vai e vende de veículos passando pela BR-010 e realmente muito arriscado, sem sinalização. E os outros semáforos que estão lá estão também apagados. Então a gente deixa aqui o aviso para você, motorista, que precisa utilizar essa via que está ligada à Avenida Jacobi. Você tenha atenção e segurança quando passar por aí, pois acidentes podem acontecer. Imperatriz Online